E fazei pra você de vez me esquecer, né? Não, não sei Você brincou com o amor que era verdadeiro por você Eu não amo mais você Faça de conta que eu não existo Você brincou demais com o meu amor E arrependida vem pedindo pra voltar O que fazer pra você de vez me esquecer Não, não sei Você brincou com o amor que era verdadeiro por você Não, não amo mais você Faça de conta que eu não existo Você brincou demais com o meu amor E arrependida vem pedindo pra voltar Não, não dá Não, não dá Não, não dá Não, não dá mais Esse me esquecer É um gladiador Banando de amor Eu não amo mais você Faça de conta que eu não existo Você brincou demais com o meu amor E a arrependida vem pedindo pra voltar Eu não amo mais você Faça de conta que eu não existo Você brincou demais com o meu amor E a arrependida vem pedindo pra voltar Não, não dá, não, não dá, não Não dá mais Vê se me esquece Não, não dá, não, não dá Não, não dá mais Vê se me esquece Não, não dá, não, não dá Não, não dá mais Vê se me esquece Vê se me esquece Vê se me esquece Vê se me esquece Vê se me esquece